Música Os limites entre os municípios de Dilermando de Aguiar e Santa Maria estão em discussão mais uma vez e foi a pauta de reunião extraordinária da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizada dia 6 de março na Capela da Comunidade Sagrado Coração de Jesus, situada na localidade do Cerro da Porteirinha. Na ocasião, integrantes dos poderes executivo e legislativo dos dois municípios e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria ouviram cerca de 40 moradores e proprietários da região sobre o tema. Na verdade, notamos uma divergência, divergência do mapa do município de Santa Maria, do mesmo mapa quando da emancipação e nós temos um outro mapa que é do Estado, é a Carta do Exército, como nós chamamos. Então, o importante é o diálogo, nós chegarmos a um consenso, estamos fazendo isso. Procurar chegar a um consenso com a população, porque dentro dos mapas, dentro da legislação vigente, a divisa é onde foi demarcada na Carta Cartográfica do Exército, que é bem para baixo do que há o relato histórico. Não vou contestar o relato histórico, mas nunca se clareou onde é que era. O relato dos moradores era onde está havendo a reivindicação. Eu acho que hoje conseguimos entrar num bom senso. Decidimos aqui, através de uma ideia do vereador Valdir, para um plebiscito. Onde os moradores vão determinar o que é melhor para eles. É porque nós temos um conflito dentro das leis. Nós temos um documento dizendo que pertence a esses 500 hectares da Santa Maria. E temos outro documento dizendo que pertence a Dilermano de Aguiar. Isso sempre vai existir, onde a divisa vai ter esses conflitos. Nós temos uma lei estadual que rege essa diferença de alinhamento. E agora, com o plebiscito, acho que a gente vai chegar num denominador comum. Eu entendo que existe uma questão mais emocional. Porque a questão legal não existe uma dúvida. Foi feito toda a questão da emancipação, o mapa, em cima da Carta Geográfica do Exército. Carta Cartográfica do Exército, em cima do mapa já existente do distrito de Dilermano, então, na época. E agora, o mesmo mapa, não teve alteração nenhuma. Todas as desvisas foram respeitadas. Conforme vários presentes no encontro, existe uma divergência entre as legislações de Dilermano de Aguiar e de Santa Maria, que tratam da demarcação territorial dos municípios. Essa divergência se reflete na opinião dos moradores da região, já que muitos desejam pertencer a Santa Maria, mas outros querem estar sobre a responsabilidade de Dilermano de Aguiar, o que hoje, legalmente, já ocorre. Antes de Dilermano se emancipar, a lei antiga de emancipação, ela marca como sendo a divisa entre o distrito de Boca do Monte Dilermano e de Aguiar, lá em cima, ou seja, bem onde é a nascente da sangue do Filipinho e a nascente da sangue do Laranjeira. Só que, no ato de emancipação, eles mudaram essa divisa para a parte de baixo. Então, esses 500 hectares passaram a pertencer a Dilermano. Isso aí foi feito há 20 anos atrás e não foi comunicado àquele pessoal daquele miolo ali que seria feita essa mudança. A emancipação da Dilermano, sim, ela foi amplamente divulgada, mas não que teria essa mudança de 500 hectares de território. A maioria dos moradores que moram e tem propriedade, que tem algum imóvel naquele miolo, querem pertencer para a Santa Maria, inclusive nós. Eu sou a favor de pertencer a Dilermano de Aguiar, até porque quando foi emancipado a Dilermano, as divisas foram demarcadas ali. Existe hoje até um mapa que o Estado homologou, aquele mapa ali que foi o Estado que fez, não foi nem Santa Maria nem Dilermano. Há controvérsia das leis, a Santa Maria apresentou algumas leis de 60 e 61, acho que foi, né? E outra atualização de agora atualizou uma lei, mas não tem, eu acho que a divisa é ali, pelo entendimento do... Nós não vamos questionar um mapa, né? Acho que uma carta maior, a carta do Estado é maior do que as leis aqui do município. Para solucionar essa polêmica, que já se estende há alguns anos, os participantes da reunião acataram a proposta feita pelo vereador Valdir Oliveira e definiram a criação de uma comissão para organizar um plebiscito em que os moradores e proprietários da região vão opinar sobre qual dos municípios a localidade deve pertencer de fato e de direito. A comissão é composta por representantes das prefeituras e das câmaras de vereadores dos dois municípios e por um integrante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria e região. Então a gente vai, a partir da semana que vem, já montar um cronograma de reuniões com a comissão e começar a tratar critérios, regimento, para que a gente possa fazer um plebiscito muito transparente, muito democrático e que a vontade popular dessa comunidade seja levada em consideração. Quem é soberano nesse processo, se tiver que fazer correções de divisas, correções legais, nós temos que, em primeiro lugar, ouvir o que a comunidade, os proprietários, os moradores daquela área, que é em torno de 500 hectares ali, eles têm que saber o que é melhor para eles. E essa divisa, ela tem que haver essa correção, não dá para continuar dessa forma. Então, esta comissão, que será presidida pelo Borim, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, vamos procurar agilizar o máximo para que em breve tenhamos um plebiscito, teremos uma decisão e a partir da decisão dos moradores, aí se busque a forma legal de corrigir esse equívoco, e essa confusão que existe entre essa grande divergência sobre a localização da divisa.